As passagens de ônibus intermunicipais da região sul ficam mais baratas a partir de segunda-feira. A redução foi aprovada pela Agergs no dia 6 de maio, mas somente agora, quase três meses depois, deve ser aplicada. A queda de 3,17% aprovada ontem vale para as passagens das linhas que ligam os municípios de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Capão do Leão e Arroio do Padre. Ainda não há prazo para entrar em vigor a redução de 1,44% nas tarifas das linhas intermunicipais do litoral norte. Segundo a Metroplan, a diminuição dos valores deve ser votada na próxima semana pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano. Ao todo, são 56 linhas de ônibus intermunicipais no litoral norte, distribuídas entre cidades como Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Osório, Torres, Tramandaí e Xangrilá. As eleições de outubro abrem a possibilidade de renovação do mandato dos políticos. No entanto, a imensa maioria dos atuais ocupantes dos cargos no Legislativo busca a reeleição. Aqui no Estado, dos 55 deputados estaduais, 46 vão tentar se reeleger. Seis irão concorrer a uma vaga no Congresso Nacional. Apenas dois dos atuais deputados estaduais não estarão na próxima disputa eleitoral. Na avaliação deste cientista político, esse cenário pode ser entendido de diferentes perspectivas. O aspecto positivo é que há uma carreira legislativa, há uma carreira na vida política. O processo de aprendizado dá mais efetividade à representação. Por outro lado, ele pode levar essa carreira, a necessidade da carreira política, pode levar também a uma baixa taxa de renovação dos representantes. Raul Ponte e Raul Carrion são os dois únicos que não concorrem em nenhum cargo em 2014. Na opinião de Ponte, o sistema de eleição por lista partidária seria mais efetivo para ampliar a renovação dos legislativos. As regras do Brasil também não ajudam muito nisso. A renovação fica a critério do eleitor, que normalmente tem um comportamento mais conservador. Com ou sem renovação, a participação e fiscalização do cidadão na vida política do país pode ocorrer de diferentes formas. O bom caminho são os noticiários de rádio, TV, jornais. Acessar os sites, tanto de transparência que existe, há ONGs que se dedicam a isso, há ONGs que se dedicam a isso, quanto as próprias casas legislativas têm espaços para a prestação de contas. O Fórum SESC de Educação debateu nesta manhã a escola pública autônoma a partir de uma experiência realizada em Portugal. Neste modelo, o ensino não é dividido por séries ou ciclos. Os professores assumem o papel de orientadores educativos e reúnem-se com os alunos para planejar o que cada um quer fazer. Professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, defende uma metodologia diferente do modelo tradicional. Nós compreendemos que dávamos boas aulas e não ensinávamos todos. E o resto foi um tempo de perguntar por que é que eu não consigo ensinar todos, procurar nas pessoas, na teoria, na ciência, algumas hipóteses de resposta e ao longo de 40 anos, que é o que a escola quase já tem, nós fomos substituindo a velha escola, a escola da modernidade do século XIX, da aula, da turma, da série, num tipo de organização em que todos aprendem. A Escola da Ponte, idealizada em Portugal, é uma escola pública autônoma. Em 2015, o Brasil deve adotar este modelo em três escolas públicas. Durante o debate, o professor sustentou a ideia de uma escola pública autônoma. Com fundamento na troca de experiências, o aprendizado é desenvolvido por meio do convívio com o diferente e o incentivo à autonomia dos alunos. Todas as escolas são diferentes e, portanto, tem que haver projetos diferentes. O que eu sei é que não podemos continuar com a escola como nós a temos hoje, que produz 30 milhões de analfabetos. É uma grande responsabilidade, é uma tragédia humana. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho